Tem três coisas que determinam que o rolo fica bem enrolado, mal enrolado, ou troço, ou apertado. A sua mão, a velocidade e o ritmo. Então você precisa enrolar sempre no mesmo ritmo, que é para você não ter parte mais apertada e parte mais suja. Quando você tira o filme dela, cai o miolo. Também está no manual, hein, Jorge? Eu ponho um manual muito baixo, muito baixo. Gente, não acaba o crédito. Nem sei. Esse é um bote. E aí E aí Obrigado.